Música Bem-vindos a mais chocada do Preço Especial E no programa de hoje eu não podia deixar de falar Sobre o filme que inaugura a temporada de filmes super-heróis no cinema Foi Pantera Negra Bem, ele é dirigido pelo Ryan Coogler Um diretor que fez muitos, poucos filmes Mas ficou conhecido por Creed em 2015 E ele usa algumas coisas do Creed nesse novo filme A questão das lutas, a forma de filmar sequências de ação Lembrou bastante E é um formato que funcionou muito bem para Pantera Negra O elenco é completamente estelar A gente tem o Chadwick Boseman Michael B. Jordan, L'Hopita Nyong'o Martin Freeman, Fletcher Whitaker, Andy Serkis E eu só selecionei alguns para falar São vários atores de peso e que fizeram um ótimo papel Bem, o filme começa em vários pequenos contos Antes de começar mesmo o filme Primeiro em CGI a gente tem uma origem de Wakanda Quando cai o meteoro há muito e muito tempo atrás Que tem todo o vibrânio Depois a guerra entre as cinco tribos Até que uma das tribos se destaca E nasce o Pantera Negra Depois a gente conhece em 1992 o irmão do Chaka O pai do Challa Que o irmão dele estava nos Estados Unidos como um espião Sim, Wakanda tem vários espiões espalhados no mundo E, bem, vivendo como espião ele percebeu como Como os negros são maltratados no mundo inteiro Perseguidos Como funciona o racismo, o preconceito E o negro sempre ficando à margem da sociedade E ele acabou se voltando até contra Wakanda E pensando numa forma de usar as armas e toda a tecnologia De forma a reverter essa situação Bem, e aí tem uma situaçãozinha Que eu acho que não vale a pena contar No filme Pra quem for assistir Assista Que é bem legal Depois uma terceira inserção Nessa introdução Que na nossa época Uma das... O Pantera Negra O Shadwick Boseman Junto com uma das Dora Milaje A Okoye A general deles Que é interpretada pela Danai Danai Gurira Que é a que faz a Michonne No The Walking Dead Ele vem resgatar A Nakia Que é uma Dora Milaje Que Ela faz... Trabalha como espiã também Que é a Lupita Nyong E também faz mais ou menos um par romântico Com o Pantera Com o T'Challa As Dora Milaje Pra quem não conhece É como se fosse a guarda A guarda de elite Do Pantera Que é composto só por mulheres Bem Essa terceira inserção O resgate da Okia Ela faz uma referência Ao resgate das mulheres De um grupo de mulheres Que foi sequestrada Na Nigéria em 2015 É um episódio conhecido como Boko Haram E bem Só esses pequenos elementos Já mostra Qual a... Qual o tom De crítica Do filme Do Pantera Negro Bem A partir de então A gente vai Entrar justamente no filme Ele se passa Algumas... Algumas semanas depois Do filme Guerra Civil Do Capitão América E o T'Challa ainda precisa O pai dele acabou de morrer Toda Wakanda ainda está em... Em luto E o T'Challa precisa passar por uma ritual Perante todo Todos os seus súditos De Wakanda Para se transformar Oficialmente no rei De Wakanda E no Pantera Negra Aí a gente tem uma Uma cena bem legal Numa... Numa cascata Onde todo mundo aceita ele Menos Um dos... Uma das tribos Que é a tribo do Mbaku Ele é o Gorila branco Nos quadrinhos Mas claro que isso aí não foi Não foi tratado dessa forma Embora ele é chamado de gorila Em um... Em um dos momentos Ele não aceita Tem uma batalha Tem uma batalha Entre os dois Nesse... É um ritual de batalha mesmo Nessa cascata Ela lembra muito A... O trecho da Jungle Action 7 Vai acontecer de novo Vai acontecer de novo Mais para o final do filme Que aí sim Vai acontecer o que acontece Na... Naquelas páginas Eu não vou nem colocar aqui Para vocês Não... Não verem É... Senão vai ser um spoiler Mas... Quem assistiu meus outros vídeos Sobre... O Pantera Negro Inclusive O encadernado da Salvat É... Eu mostro essa página lá Porque é uma página Bem... Muito bem desenhada É na época Que o... O Don McGregor Estava fazendo os roteiros No início dos anos 70 Bem... E outras fases São referenciadas A fase do início dos anos 2000 A fase agora do Tanaheze Coates Principalmente Essas... A fase inicial A primeira aparição do... Do... Do Pantera A primeira série mensal do Pantera Na Jungle Action E essa última série Do Pantera Com o Tanaheze Que a Panini Está publicando Encadernado Eu também já fiz vídeo Desses três primeiros Encadernados Porque são momentos Que o Tchala Está voltando Para Wakanda Para tentar provar A... Que ele pode ser o rei Daquela... O rei do... Do Wakanda Inclusive na... Na última... Nessa versão mais recente Do Tanaheze A gente tem Uma guerra civil E essa guerra civil É retratada Em formato mais De uma batalha Lá para o final do filme Outro... A história vai migrar Na tentativa Depois de resgatar O Kyo A gente vai A gente vai Para... Para a Coreia do Norte Onde o... Onde o Pantera Negra Tenta Capturar O Garra Sônica Que está vendendo Pedaços de Vibranium Pelo mundo E tal E aí isso vai dar Vai dar continuidade Vai dar o tom A história do filme Nessa... Nessa passagem a gente vê O Garra Sônica Que é interpretado Pelo Andy Serkins Sem CGI Dessa vez Ele tem um braço Mecânico Muito legal Que isso é Uma bazuca sônica Bem... Bem interessante Fazendo várias referências Ao... Ao próprio personagem Dos quadrinhos E é nesse momento Que a gente vai Encontrar Um outro vilão Que é o Killmonger Que é o vilão principal Que é o Michael B. Jordan Que interpreta Bem... E aí o filme Vai ter várias coisas Não vale a pena Ficar falando Detalhezinhos do enredo Mas é um filme Bem legal Assim... Se ano passado A gente teve Mulher Maravilha Fazendo... Colocando uma discussão Sobre... Discussões sobre gênero Sobre o papel da mulher Como a mulher é tratada Pela sociedade E essa resistência E tentativa De luta Pela igualdade De direitos E de... E de vida Na nossa sociedade Agora a gente abre Um ano Com o Pantera Negra Também brigando Com... Luta pelos direitos Mas com questões raciais Bem fortes E é engraçado Que junto com Esse filme A gente tem Aqui no Brasil As... O Carnaval Que acabou de acontecer Que teve alguns... Algumas escolas de samba Trabalhando com esse tema Com esse tema Como a... A escola da Tuiuti Que foi muito legal Mas nos Estados Unidos Tem o seriado Do... Do Raio Negro Então parece que a questão racial Vai ser... Pode ser um tema Bastante recorrente Agora Na cultura pop Nesse ano de 2018 Ia ser interessante Ver cada vez mais coisas Sobre... Sobre isso E diferente da Mulher Maravilha Que embora a questão Feminina seja... Esteja em todo o filme A questão racial No Pantera Negra Ela é muito mais... É... Escancarada A gente vê Isso sendo discutido É... Abertamente A questão de preconceito Do preconceito inerente Na nossa sociedade Algumas... Desde... Dessa... Das motivações Do antagonista Que ela de certa forma Tenta se justificar Através da violência Mas é um... Uma mágoa Dessa... Dessa mão pesada Dos colonizadores Que eles chamam No... Lembrando das torturas E do preconceito Que é... Disseminado Desde... Desde sempre Na nossa sociedade Até... Até a total exclusão Que ocorre Nas cidades atuais Até... Em alguns momentos específicos Como uma exposição Museológica Onde são questionados Alguns itens É uma exposição São vários itens africanos E o... Um dos personagens Questiona Por que que aquelas peças Se aquelas peças Elas estão lá Como que elas foram Para lá Se elas foram presentes Ou se elas não foram Simplesmente Tomadas do povo Que... Que lhes pertencia É um tema Na verdade Recorrente Que pode ser Se estender A várias exposições De coisas da... Do Oriente De coisas... De artefatos Egípcios E de artefatos Americanos Ameríndios Mas são... É... Momentos... Interessantes Até... Essa... Essa provocação De... Do negro Precisa provar Para merecer confiança E capacidade De desempenhar Uma função Que ele tem Uma capacidade Muito maior São pessoas Pessoas têm capacidades Diferentes Não... Não é definido Pelo seu gênero Pela sua... Pela sua etnia Mas a nossa sociedade Quer impor que sim E aí Essas... Essas... Ideias são... São... Debatidas E a gente vai Para questões De ética Também O Akanda Ela é uma sociedade Harmônica E tem uma tecnologia Extremamente elevada E... Por que que ela É tão isolacionista E não olha Para... Ela não se envolve Com os problemas Do mundo exterior O vilão da história Ele questiona justamente isso Se ele tem tanta... Se o Akanda Tem tanta tecnologia E tem um desenvolvimento social Tão grande Ele deveria se envolver Nas questões externas Nas questões externas Toda Wakanda Está errado Em se isolar Do mundo Mas a violência Não é a forma certa De reverter Essa... Reverter a situação mundial E aí lá Para o final do filme É... Só uma passagem Então não... Não envolve tanto No enredo Mas o Tchala Ela... No final do filme Ele vai resolver Abrir as portas De Wakanda E começar A fazer várias Unidades De Wakanda Ou Embaixadas Em vários países Para levar E começar a levar Tecnologia E auxílio A essa... A essas populações Mas assim Se nem o tema Nem o enredo Tenha convencido Que o filme vale a pena E ele é Sim Um ótimo filme Eu acho Um dos melhores É... De quadrinhos A gente tem Todo um trabalho De figurino Trilha sonora Fotografia Design de produção É... Tudo com Assim Um apreço Um cuidado Completamente Inegável De pensar Essas tecnologias Futuristas E uma sociedade Isolada Do nosso mundo Que traz Elementos Africanos África é um continente Enorme Com várias culturas Mas os... Os responsáveis Por todo esse design Do som ao figurino Em todo O... Todo o filme Que faz É... Todo o filme Tudo que a gente vê No filme Ele pega elementos De várias culturas Do Congo Do Sudão Da Zâmbia Da Nigéria Da Angola Principalmente Daquela África Central Onde tem as maiores florestas Onde tem as maiores florestas E a gente vê Essa... Esses motivos Essas temáticas Impressos Nas roupas Dos personagens Na construção Da cidade O que é chamado De afrofuturismo Atualmente Motivos africanos Dentro de um De uma Hipertecnologia Um outro elemento Que foi bem interessante Também A nave principal Que parece uma Meio que uma Millennium Falcon Porque ela é meio que um disco Um pouco triangular Do T'Challa A parte de baixo Ela parece uma máscara africana Então a gente tem vários Desses elementos Sendo Expostos Então a África Ela está representada Através do design Em todo Em todo filme De ponta a ponta Bem No mínimo Eu acho que vale Uma indicação Alguma indicação Nessa área técnica No próximo Oscar No Oscar do ano que vem Porque Foi um trabalho Bem interessante Bem Bonito Que foi feito Enfim Eu gostei bastante Do filme Por todos esses elementos Que eu comentei O ano Começa mais uma vez Muito bem Para esse subgênero Que a gente chama Dos filmes De super-heróis Espero que os próximos Filmes Sejam também Muito bons Mas esse Pantera Negra Acima de Tuno Além de ser Legal e Integrado Ao universo Marvel Alguma franquia De quadrinhos Ele é Ele é relevante Ele traz Discussões relevantes Para a nossa sociedade Então dá para assistir Inclusive ele De forma separada Isolada Só o Pantera Negra Ninguém precisa assistir Um filme de quadrinhos E acompanhar Todos os trocentos Filmes que a gente tem Atualmente Assistindo só Pantera Negra A gente já tem Um bom cinema É Bem É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem O Chapéu do Presto No Facebook E comentem aqui O que vocês acharam Do Pantera Negra Do personagem Da adaptação E de Tudo que eu falei Ou de coisas Que eu não falei Deixa aqui nos comentários Que a gente vai conversando É É Só isso E Bons filmes